Há uma proposta para fazer a luta no estilo do kickboxing, é isso? E quando eu conversei com a minha equipe, a minha equipe falou, Gabi, a gente está aprendendo muito para lutar com ela, não tem porquê a gente não aceitar, mas eu preciso de um tempo para treinar, então eu acho que se o Rising me convidar para lutar, kickboxing, eu lutarei com certeza, eu estou para me desafiar, eu acho que o lutador, essa profissão a gente não pode ter medo, a única coisa que a gente não pode é ter medo, o resto é consequência, então eu estou aberto a uma dos desafios. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. e eu tenho um background de jiu-jitsu, e isso vai ser um grande desafio para mim também. Eu não sou uma completa MMA fighter, e eu ainda estou melhorando, eu ainda estou crescendo como MMA fighter. E se eu tiver um offer under a rule de kickboxing, eu estou feliz de aceitar. Mas essa vez, eu estou treinando para o MMA fight, então eu estou indo para o MMA rule. Mas eu sou um fighter, então eu não tenho medo de ter nenhum desafio. Então, no futuro, eu gostaria de aceitar qualquer campeonato, e ser open-minded por qualquer rules. Então, você tem um tempo desde a sua última match, em japan. Então, como você se sente, a atmosfera? Conta para a gente um pouquinho da sua impressão geral da luta de hoje, porque, afinal de contas, faz um ano que você não lutava para mais, faz um ano que você não lutava no Japão. O que você sentiu da atmosfera, do público? Não tanto na luta, mas eu quero que você comente o que você sentiu hoje como lutou. Eu acho que todo mundo sabe que eu já dei algumas entrevistas que eu assistia ao Pride na TV. Eu achava que nunca seria possível eu estar ali dentro do Saitama. E a primeira vez que eu pisei no Saitama, eu realizei um grande sonho na minha vida. Quando alguém chamou o meu nome, eu me arrepio até hoje. E ano passado, aconteceram problemas pessoais na minha vida. Não foi um ano muito bom para mim. E esse ano eu voltei na China, fiz uma boa luta. Mas eu queria muito voltar a lutar no Japão, porque eu acho que eu considero o Japão... Eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos, mas eu tenho a alma japonesa. Eu acho que lutar no Saitama é uma experiência que todo usador devia ter na vida. Você caminhar dentro do Saitama do Japão, o fã japonês, é uma sensação inexplicável para as pessoas. A gente se sente um superstar no Japão. Eu acho que o Japão é o único lugar que ainda respeita o favorito e respeita o Red Corner e o Blue Corner. Para o japonês, o que importa é a arte marcial. Isso está perdido nos outros países. As pessoas não se respeitam, as pessoas não vêm de uma arte marcial. As pessoas vêm do MMA e não existe respeito. Quando você vem de uma arte marcial, você aprende a respeitar as pessoas. E isso o Japão ainda tem, o respeito. Então, eu vi muitas pessoas, lutadores que estão lutando aqui a primeira vez, e falam, eu quero sempre lutar aqui, porque é um show lutar no Japão. O fã japonês, ele respeita. Eu amo lutar no Japão. Hoje é um dia muito feliz da minha vida. Eu acho que deu pra ver a minha comemoração. Esse rio que eu me sinto em casa. Eu espero lutar sempre no Japão. É o lugar que eu amo lutar. Eu já tive o histórico de essa entrevista. Eu disse que eu tinha pensado que eu tinha visto em quando, quando eu estava vendo, eu tinha pensado que eu estava vivendo. Eu tinha pensado que eu nunca tinha chegado. Eu estava em casa no Japão. Eu estava vivendo. Eu estava vivendo no Japão. Eu estava vivendo. Eu estava vivendo. Eu estava vivendo nunca. Eu estava vivendo essa experiência. em Saitama Super Arena, e eu ainda estou com o risco, quando eu venho aqui para a luta. E olhando para o ano passado, eu tenho um problema que causou, então eu realmente queria que este ano a luta, e... E eu realmente gostaria de lutar em japan e também de ganhar. E eu sou brasileiro, mas eu tenho a sua alma de japonês, eu acredito. E especialmente quando lutar em Saitama Super Arena, como um fighter, alguém quiser vir aqui e vir para o ring e ir para o ring. E ir para o ring e ir para o Saitama Super Arena. O ring e ir para o japonês, é pronta. É um sonido para qualquer fighter. E os japonês fãs realmente respectam os fãs. E qualquer fighter tem que sentir. Mas muitos dos jogadores têm respeito é muito importante para os jogadores como eu e também para o Bushido. Eu realmente respeito o Bushido, e quando eu voltar para o Japão, eu realmente entendo o que o Bushido é, e o que o respeito do MMA é, o que o martial art é. E cada vez que eu voltar para o Japão, eu realmente entendo. E o que a gente vai voltar para o Japão é o melhor. Obrigada. Muito obrigada. E nos comentários sobre a sua perspectiva. Depois dessa luta maravilhosa, dessa vitória maravilhosa, conta para a gente o que você espera para o seu futuro, o que você almeja, os seus objetivos. Conta um pouquinho para a gente. O Horizon, o Japão, abriu muitas portas para mim. Na verdade, eu recebi convites de muitas organizações para fazer outras coisas além da luta. Mas o que eu gostaria mesmo era de voltar para o Japão e lutar na minha melhor performance. Eu bati um quilo abaixo do peso da luta. Eu fiz um corte de peso saudável. Eu vim feliz. Essa vitória apresentou muito para mim, apresentou muito para o meu time. Apresentou muito para a minha família. Faz três anos que eu não vou ver a minha família no Brasil. Eu vou agora, volto para os Estados Unidos e vou passar alguns dias no Brasil visitando a minha família. Pelo menos uns dez dias, voltar para casa, voltar a treinar. E espero voltar a lutar aqui no Japão, que os Sakakebara me chamem muito mais vezes e que me dê o meu cinturão, que eu quero o cinturão da categoria. Porque o Horizon abriu uma categoria pesada. E eu espero que nenhum outro evento abra, dê o cinturão para a categoria se não for o Horizon. Então, fica aqui o pedido para as meninas. Porque tem muita menina aí, peso pesada. A gente quer o cinturão. E eu acho que merece o cinturão. E eu acho que merece o cinturão, né? O Horizon. O Horizon has been offering me so many chances, opportunities, directly and also undirectly. E o Horizon has opened the door for me. And not just about fight, but I get many offers outside ring. So, for me personally, I showing the best performance in Japan is leads me to so many things. This time, I have adjusted my weight. And then I successfully adjusted my weight under like 1kg. So, this point was so special for me. And much more special than you expected. This time, after 3 years, I went back to my own men. The best thing that Sakaki person can know for me is the Grand Prix. Heavyweight Women, Heavyweight Grand Prix. So, I'm waiting for that. Thank you very much.